Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje é exatamente 27 de setembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita e nós estamos no mês de janeiro de 1858. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, vou pedir para a nossa irmã Lígia fazer a nossa prece e logo depois a nossa querida Carlinha irá iniciar a nossa leitura e comentário da obra Revista Espírita. Vamos orar? Pai de amor e bondade, um coração jubiloso e cheio de gratidão por estarmos aqui em torno da sua palavra, iniciamos mais esse estudo. Nos envolve, Senhor, em sua paz. Nos ilumina, Senhor, para que possamos compreender o que vamos estudar aqui hoje e usar isso agora como leme em nossa vida, em nossa caminhada evolutiva. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, ainda estamos na introdução do ano 1 de janeiro e ele está explicando os motivos ainda de por que essa obra seria tão importante para o movimento espírita, né? De congregar e reunir informações de todos os lados. E nós terminamos quando ele diz que se não se tratasse senão de uma coleta de fatos, a tarefa seria fácil, porque os fatos se multiplicaram por toda a Europa com uma rapidez impressionante, como a gente estava vendo também no estudo da Gênesis, tão rápido que foi por causa da manifestação vasta e simultânea pelo mundo todo. E aí deu essa acelerada, então precisava esse compêndio. Ele disse que se fosse só fazer isso, era fácil, porque tinha em todo lugar. Mas tinha a parte que era assim, para as pessoas, ele coloca assim, o que é necessário a um homem reacional é algo que lhe fale a inteligência. Então, dos fenômenos, o que que se ele tirou? Nós temos toda a doutrina, a parte das respostas, então fenômenos inteligentes, causas inteligentes, o que que tem por aí por trás, era isso que importava para ele. Então ele continua aqui, talvez nos contestem a qualificação de ciência que damos ao espiritismo, certamente não teria ele, em nenhum caso, as características de uma ciência exata, e é precisamente aí que reside o erro dos que o pretendem julgar e experimentar como uma análise química ou um problema matemático. Já é bastante que seja uma ciência filosófica. Toda ciência deve basear-se em fatos, mas os fatos por si sós não constituem a ciência. Ela nasce da coordenação e da dedução lógica dos fatos, é o conjunto de leis que os regem. Chegou o espiritismo ao estado de ciência? Se por isso se entende uma ciência acabada, seria sem dúvida, prematuro responder afirmativamente. Entretanto, as observações já são hoje bastante numerosas para nos permitirem deduzir, pelo menos, os princípios gerais onde começa a ciência. Então, qualificar ciência exata estava errado realmente, porque não é como a matemática, nem como a física e a química que você repete, repete, o fenômeno, o evento ocorre. Aqui precisa esperar, precisa elaborar, verificar as mensagens, o teor das mensagens, analisar, e aí é a ciência filosófica. E aí sim, isso é ciência, porque muitos fatos e princípios gerais já podiam ser feitos a partir da análise de tantos fatos e de tantas mensagens. É, exatamente, porque para a ciência tem que ser medido, pesado, quantificado. Então, eles não quiseram aceitar o espiritismo como ciência, porque não tem como pegar o espírito e colocar ele dentro de uma caixinha. E usar a hora que quiser. E usar a hora que quiser, exatamente. Está ali disponível, é um objeto, um objeto de estudo, um objeto de estudo que está ali à sua disposição, em absoluto. Não tem como. Não é assim, né? Porque você pode querer fazer um teste, simplesmente o espírito, como ele tem vontade própria, ele pode não apresentar, não se apresentar. E aí fica assim, fica bem difícil. Mas se a gente for observar a parte que cabe, observação, quantificação, comparação, tudo isso ele fez. E os próprios testes que realmente acabaram sendo feitos em relação à escrita direta, ao movimento dos objetos, tudo isso ele qualificou como uma ciência, né? Até porque, os próprios fatos que ele explica aqui, que ele coloca na revista, né? Ele explica como que ocorre depois. Sim. O moço que se manifestou e apresentava a cigarreira, ele vai explicando, né? Então, assim, tem a racionalidade do fenômeno também. O exame raciocinado dos fatos e das consequências que deles decorrem é, pois, um complemento, sem qual nossa publicação seria de medíocre utilidade, não oferecendo, senão, um interesse muito secundário para quem quer que reflita e queira inteirar-se daquilo que vê. Então, como ele diz, como a gente já falou também, não é só o fato, é raciocinar em cima dele e não só do fato em si, mas das consequências que é o principal, a consequência moral, principalmente, do que esses fatos implicam, que é a finalidade da doutrina, né? O objetivo também da revista. Todavia, como o nosso fim é chegar à verdade, acolheremos todas as observações que nos forem dirigidas e tentaremos, tanto quanto Nolo permita o estado dos conhecimentos adquiridos, de remir, tirar as dúvidas e esclarecer os pontos ainda obscuros. Nossa revista será, assim, uma tribuna livre, na qual a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos. As inconveniências de linguagem nunca foram boas razões aos olhos de pessoas sensatas. É a arma dos que não possuem algo melhor, voltando-se contra aqueles que dela se servem. E ele coloca uma tribuna e ele diz assim, olha, eu vou publicar tudo, vou responder tudo. Então, ele recebia a correspondência de vários lugares do mundo. Eu fico imaginando, meu pai, se hoje a gente atrasa a responder uma mensagem, se eu pego o meu celular, às vezes eu não dou conta de responder todas as mensagens. Às vezes eu vou responder 10h30, 11h da noite. Chego em casa e eu digo, meu Deus do céu, já respondi essa, já respondi essa, já respondi essa. Grupo, então, ah, eu coloquei no grupo, eu não dou conta. Tá certo que tem grupos que a gente tem que dar prioridade, que aquilo faz parte da nossa vida de forma muito ostensiva e aquilo vai atrapalhar a casa. Mas o do bom dia, boa tarde, boa noite, eu não dou conta. Não tem como. Então, nessa vida veloz, tá certo que o número de população é muito maior hoje, a velocidade da informação é muito maior, mas ele recebia carta, não era de um grupo, era do mundo inteiro. E ele respondia, ele catalogava. Então, a revista Espírito disse, olha, é uma tribuna livre, mas aonde nós discutiremos, mas não vamos disputar. Porque discutir uma ideia, ninguém tem uma ideia pré-concebida. Nós trouxemos aquilo para o centro da mesa e vamos discutir. Vamos discutir. Discutir é, você fala, fala o seu ponto de vista, eu falo o meu ponto de vista, mas vamos chegar aqui no denominador. Agora, disputar não. Aí vai para gritos, vai para xingamento. Vai para competir quem está certo. Vai para competir quem está certo, entendeu? Isso é muito desagradável. Então, ele disse, para isso não vai servir a revista. Ela é uma tribuna livre. E tanto é que ele posta. A gente que já leu um tanto mais as revistas, às vezes é o senhor Figuier que faz o livro, que depois ele coloca pedaços do livro na de 60 e... História do Maravilhoso. História do Maravilhoso. É na 61, não é? No final da 60 ele comenta e na 61 também. Ele retoma novamente o senhor Figuier. E ele pega o livro dele, pega a parte e ele vai postando. Sem problema nenhum. É a tribuna livre. E é interessante a gente ir na palavra, porque ele fala assim, jamais se afastará das normas da mais estricta conveniência, no sentido de que vai estudar só o que é apropriado, o que é oportuno e favorável. Sair disso ele não faz realmente. Ah, vamos discutir se está no dogma da... Não, não é esse o nosso assunto. Não é esse o nosso interesse. Nosso interesse é doutrina espírita. Até porque as pessoas pressionam muito. Às vezes tem algumas perguntas que é para confrontar duas partes. Então, as pessoas queriam saber o que ele achava da vigidade de Maria. Não discute. Não se discute isso. O corpo fluídico de Jesus. Porque isso tudo foram coisas que foram levantadas. Ele também não discutia isso. Mas os espíritos já responderam na obra espírita, né? Que Jesus não estava dramatizando. E a gente tem, inclusive, hoje pessoas relutantes em querer entender e aceitar que o Espírito de verdade é o nosso Senhor. Mesmo a gente mostrando a obra. Essa semana uma pessoa me procurou de concessão, eu tive maior dificuldade, eu fui apresentar um trabalho, e o dirigente do ERD disse assim, De evangelho eu entendo. Jesus não é o Espírito de verdade. Então, você vê a pessoa dentro da doutrina, indo contra a própria doutrina. Ela pegou o missionário da luz, mostrou, pegou o evangelho. Não, está errado. Já pensou uma coisa dessa? Então, o que é uma mente fechada? E uma mente que quer distanciar Jesus da própria doutrina. E ele fala aqui, As inconveniências de linguagem, no sentido de grosseria, né? De indelicadeza, nunca foram boas razões aos olhos de pessoas sensatas. É a arma dos que não possuem algo melhor, voltando-se contra aqueles que dela se servem. Então, a grosseria, que ele foi achincalhado, que ele foi criticado duramente com palavras grosseiras, e ele sempre manteve a civilidade. E aí, aqui ele dá o tom do que vai ser a revista, né? Embora os fenômenos de que nos ocupamos se tenham produzido nos últimos tempos de maneira mais geral, tudo prova que tenha ocorrido desde as eras mais recuadas. E aqui eu vou fazer uma pausa, porque esse próximo parágrafo na tradução do Evandro Noleto, ele ficou meio estranho. Eu vou ler para a gente ver, e aí depois eu vou ver a tradução que eu peguei do original. Não há fenômenos naturais nas invenções que acompanham o progresso do espírito humano. Desde que estejam na ordem das coisas, sua causa é tão velha quanto o mundo, e os seus efeitos devem ter se produzido em todas as épocas. E aí tinha assim, que não acontece com os fenômenos naturais, o mesmo que acontece nas invenções que acompanham o progresso do espírito humano. Pois desde que estão na ordem das coisas, sua causa é tão antiga quanto o mundo, e seus efeitos devem ter se produzido em todas as épocas. Então, não acontece nos fenômenos naturais, o mesmo que acontece nas invenções que acompanham o progresso do espírito humano. Desde que estejam na ordem das coisas, sua causa é tão velha quanto o mundo, e seus efeitos devem ter se produzido em todas as épocas. O que testemunhamos hoje, portanto, não é uma descoberta moderna, é o despertar da antiguidade desembaraçada do envoltório místico que engendrou as superstições, da antiguidade esclarecida pela civilização e pelo progresso nas coisas positivas. Nas coisas positivas, do positivismo, de analisar, de ver o que é real, o que é concreto, o que é útil, e não os deuses, os tupãs, como ele vai falar aqui para frente, dos elfos, das ninfas, de todos os espíritos alados que eram criados pela crença para explicar os fenômenos. A consequência capital, a consequência principal que ressalta desses fenômenos é a comunicação que os homens podem estabelecer com os seres do mundo incorpóreo, os espíritos, e dentro de certos limites, o conhecimento que podem adquirir sobre o seu estado futuro. E, como eu tinha disse, tem a outra parte que vem para o século, fazendo uma pausa, o século XX, aliás, século XIX, século XX, a parte moral, a parte toda mais elaborada sobre as consequências morais dessa comunicação, que está na obra de Francisco Xavier. O fato das comunicações com o mundo invisível encontra-se em termos inequívocos nos livros bíblicos, mas, de um lado, para certos céticos, a Bíblia não tem autoridade suficiente. Por outro lado, para os crentes, são fatos sobrenaturais, suscitados por um favor especial da divindade. Então, embora esteja na Bíblia, uns não credenciam a Bíblia para nada, e os que acreditam muitas vezes, inclusive na minha própria família, assim, ah, é porque é especial. Então, é de uma categoria especial, só acontece dessa forma, não é para todo mundo. Então, a crença maior é essa. Não haveria aí, para todo mundo, uma prova da generalidade dessas manifestações, se não as encontrássemos em milhares de outras fontes diferentes. Então, fora da Bíblia, também tem relatos dessas comunicações. A existência dos Espíritos e sua intervenção no mundo corpóreo está atestada e demonstrada, não mais como um fato excepcional, mas como um princípio geral em Santo Agostinho, São Jerônimo, São Crisóstomo, São Gregório Nazia Zeno, e tantos outros pais da Igreja. E aí, um detalhe especial para Santo Agostinho é que no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele mesmo fala nas suas confissões e está citado lá, abre aspas, estou convencido de que minha mãe virá visitar-me e me dá conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Fecha aspas. Citações que ele mesmo faz atestando a continuidade da vida. e isso encarnado. Isso encarnado, e ela já tinha desencarnado. Então, ele fala isso. Então, tantos outros pais da Igreja também manifestam, nós não encontramos aqui São Jerônimo, São Cristóvão, mas deve ter essas citações como Santo Agostinho. Santo Agostinho lá, o pai da Igreja, a gente vai trazer esse pouco da Era Cristã, né? Então, foi ele que foi ali dando os traços iniciais, né? Também trabalhando nessa formação ali da Igreja, né? Essa crença forma, além disso, a base de todos os sistemas religiosos. Admitiram-na os mais sábios filósofos da Antiguidade. E aqui um ponto que é assim, pra gente, a gente vai ler aqui tudo que Kardec citou, e pra gente ter noção disso aqui, é o Google que nos ajuda, lógico. Mas ele falou de coisas que nem no Google nós achamos. Então, assim, a bagagem teórica de Kardec tem umas mil vidas que ele já estava fazendo o Google pra lá pro outro lado, não é possível. Porque ele cita muita coisa, muita coisa, assim, é muito vasto. Até a tradução da Bíblia, até a tradução, ele cita, é impressionante o conhecimento que ele tem do livro sagrado. E a gente podia dizer, ah, ele entende muito de religião, não, ele é de A a Z. Então, assim, é impressionante. Mas é a característica do Espírito Superior. Total. O desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. E ele não é que ele sabe um pouco, ele sabe de forma um passando, não, sabe muito. Quando a gente pega as biografias antigas, formado nisso, formado naquilo, formado nisso, normalmente você tem várias pessoas. Matemático, físico, químico, filósofo. Matemático, físico, químico, jornalista, escritor, não sei o Deus, eu digo, meu Deus, acabou, foi embora. Exatamente. Então, a inteligência artificial está nele. É natural nele, a inteligência. muita informação. Então, estão continuando. Ele fala que admitiram os mais sábios filósofos da antiguidade. Dois pontos. Platão, Zoroastro, Confúcio, Apuleio, Pitágoras, Apolônio de Tiana e tantos outros. Então, a gente tem aqui a biografia, não sei se vai ficar meio extensa, são filósofos da antiguidade e porque no conjunto é legal falar tudo porque a gente vai vendo o que está dentro da mente dele. Só depois a gente diz. Assim, ele fala, Apuleio, Pitágoras, Apolônio de Tiana e tantos outros. nós a encontramos nessa existência dos Espíritos, nós a encontramos nos mistérios e nos oráculos entre os gregos, os egípcios, os hindus, os caldeus, os romanos, os persas, os chineses. Vêmo-la sobreviver a todas as vicissitudes dos povos, a todas as perseguições e desafiar todas as revoluções físicas e morais da humanidade. Porque se a gente for estudar o próprio Sócrates, o que ele falava do anjo da guarda dele? Meu daimo. E se nós formos falar dos, como ele coloca aqui, acho que ele até coloca dos oráculos. Vamos ver o que os oráculos têm a nos falar. Se a gente for estudar um pouco o Egito Antigo, então se nós tivermos um pouquinho de conhecimento da história antiga e se mesmo tivermos da Idade Média, dos cristãos, se a gente realmente for estudar, a gente vai ver que o contato com o mundo espiritual isso é uma realidade. Isso não foi algo que chegou com a doutrina. Isso faz parte da humanidade porque é inerente ao homem a faculdade mediúnica. Então sempre existiu, sempre vai existir, sempre existe e sempre vai existir. Então nós vivemos um período de negação. Então a gente pega o senhor Sócrates falando da mente humana, falando da espiritualidade, falando do bem, a gente vê ali Platão firmando a ideia do professor, a gente vê Aristóteles recuperando, firmando novamente essa ideia e a gente vê no período principalmente, a gente pega Santo Agostinho, ele também falava e refutava sobre os filósofos, reviveram toda aquela filosofia, mas a gente pega a Idade Média foi o período da negação de tudo e criações de coisas novas e absurdas. E ainda assim sobreviveu com lendas, com folclores que não morreram, como ele diz aí, apesar das guerras, apesar da inibição, da perseguição. A própria Jonah Dark, um excelente médium, teve que ser queimado na fogueira. Então a gente vê, sabe gente, isso nos entristece, porque a gente vê a proporção que o mal toma para destruir qualquer criação do bem. E eu estou me recordando. E destruíram, destruíram. O espiritismo está vindo para reviver. Por isso é que o Evangelho diz que a árvore foi decapitada, cortaram toda a árvore do cristianismo. O que diz lá no livro Brasil Coração do Mundo no Papo do Evangelho e no próprio Evangelho. A árvore foi, no Brasil Coração do Mundo, a árvore foi replantada no Brasil. Sabe quando vão decapitando tudo só com a raiz? Então pega a raiz, vão trazer para o Brasil para a gente aqui desenvolver realmente, tanto é que dentro do Brasil tem o maior número de cristão e o maior número de católicos, perdão, também de católicos, mas de espíritas. É a maior concentração. É aqui. Então, destruíram tudo. e pacientemente, a misericórdia divina, nosso Senhor Jesus, representando o nosso Pai Criador, vai reconstruir tudo aquilo que nós destruímos. Porque fomos nós. Eu estou me recordando também nessa perseguição do rei Saúl, lembra que nós estudamos? Sim, o Antigo Testamento. Ele proibiu todas as... As pitonizas. As consultas, as feitiçarias, as pitonizas. Mas na hora que a guerra apertou para o lado dele, ele mandou... Pelo amor de Deus, vem achar uma aí. E ela nem queria dar os informes. Porque ele se disfarçou. Ele se disfarçou. Então, assim, quer dizer, manda proibir, mas sabe que existe. Porque na hora que é aberta... Era o juiz, era o juiz, é Samuel, o último juiz dos hebreus. O último juiz do Samuel. E ele disse, não vá para a guerra. Você vai perder, não vá. Faça o movimento do perdão, da conciliação. Aí ele, orgulhoso, vaidoso, não quis. Deu no que deu. Mas está lá, está falando... Esse livro é um livro que está dentro do Antigo Testamento. Não, e só para dizer que, como ele fala aqui, que sobreviveu a todas as vicissitudes dos povos, a todas as perseguições. Porque, nesse caso, o próprio rei manda proibir, mas ela estava lá, a manifestação com ela. E aí ele vai e procura sabendo que existe. Sabendo que é real. Mais do que real. É. Só para terminar, vamos falar um pouquinho dessas biografias, então? Vamos. Platão nasceu em Atenas por volta de 428 ou 427 antes de Cristo e desencarnou também em Atenas em 348 ou 347 antes de Cristo, filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga. Zoroastro, ou Zaratustra, foi um profeta e poeta nascido na Péssia no século 7 antes de Cristo. Ele foi o fundador do masdeísmo ou zoroatrismo, religião adotada oficialmente pelo Império Acadêmia, que pode ter sido a primeira religião monoteísta ética da história. Existem debates sobre todos esses assuntos. Importante que ele é de sete séculos antes de Cristo também. que segundo nossa amiga Lígia significa contemplador de astros. Confúcio, nascido em 552 antes de Cristo e desencarnou em 489 antes de Cristo, foi um pensador e filósofo chinês do período das primaveras e outonos, que é um período da era da história da China entre 722 antes de Cristo e 481 antes de Cristo e corresponde aproximadamente à primeira metade do período zoo oriental. A filosofisa de Confúcio sublinhava uma moralidade pessoal e governamental, os procedimentos corretos nas relações sociais, a justiça e a sinceridade. Estes valores ganharam predominância na China em relação a outras doutrinas, como o legalismo e o taoísmo durante a dinastia Han. Porque todos esses são enviados, são espíritos superiores enviados por Jesus à Terra. Para ir preparando. Para ir preparando. Nunca nos faltou excelentes mestres, excelentes professores e até o nosso Senhor Ele mesmo veio. Se a gente pegar um pouco do escrito de Confúcio, você está lendo o Evangelho. Se a gente pegar Santa Gortinho, a gente está lendo o Evangelho. Se a gente pegar Sócrates, nós estamos lendo o Evangelho, que ele trata da moral, da ética realmente, do bem, do bem para todos, não do bem só para si. A gente se perdeu. Apuleio. Dúcio Apuleio nasceu na atual Argélia, 125 anos depois de Cristo e desencarnou em Cartago em 170. foi um escritor e filósofo médio platônico romano. Interessava-se também pelos ritos esotéricos. Em Cartago, pelos mistérios de Eusculápio, correspondente romano de Asclepio, o deus grego da medicina e da cura. E em Atenas, pelos mistérios euleucinos. Então, falando que eles também se interessavam por essa parte que se chamava muito esotérico, que é dos espíritos. Pitágoras, 570 a.C., nasceu em 570 no Metaponto e desencarnou em 495, filósofo e matemático grego. Apolônio de Tiana foi um filósofo neopitagórico, adepto do ascetismo e professor de origem grega. Viajou pela Babilônia, Índia e Roma, absorvendo o misticismo oriental. Foram lhe atribuídos milagres e profecias. E os caldeus, os caldeus foram um povo semita que habitou a Mesopotâmia no primeiro milênio antes de Cristo. E esse parágrafo ainda é muito rico, mas nós vamos parar por aqui. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E agradecemos nosso Senhor Jesus por mais uma oportunidade de estudo, de trabalho. Agradecemos a oportunidade de conhecer, de aprender e alargar nossos conhecimentos. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permite. EOS Manaus Estudando para servir ao Cristo Visite nosso site em www.eosmanaus.org No YouTube procure o canal EOS Manaus Participe do nosso grupo no Facebook No Instagram somos arroba EOS Manaus Escute Estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas Estamos também em diversas plataformas de áudio Procure EOS Manaus no seu aplicativo preferido EOS Manaus Estudando para servir ao Cristo Isto